Cê sabe que as canções são todas feitas pra você E vivo porque acredito nesse nosso doido amor Não vê que tá errado, tá errado me querer quando convém E se eu não estou enganado, eu acho que você me ama também Um dia amanheceu chovendo e a saudade me contém O céu já tá estrelado e tá cansado de zelar pelo meu bem Vem logo que esse trem já tá na hora, tá na hora de partir E eu já tô molhado, tô molhado de esperar você aqui Amor, eu gosto tanto, eu amo, amo tanto o seu olhar Andei por esse mundo louco, doido, solto, com sede de amar Igual um beija-flor que beija flor de flor em flor eu quis beijar Por isso não demora que a história passe e pode me levar E eu não quero ir, não posso ir pra lado algum enquanto não voltar Não quero que isso aqui dentro de mim vai embora então em outro lugar Talvez a vida mude, nossa estrada pode se cruzar Amor, meu grande amor, estou sentindo que está chegando a hora de dormir